Lá, na sede eu vou dar um tocador aqui em Ratobal, um tal de sigirinho, tinha essa aqui, eles falam assim Lá, na sede eu vou dar uma morena, na lua que eu não vou lá, minha morena de mim tem queimar, tem uma morena pra fazer chorar, o que será? Isso aqui foi, era, isso lá, no casamento que houve, eu tava lá no meio do casamento. E aprendeu, nunca esqueceu, né, sede Divaldo? Isso aqui era depois de uma usindade de, 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 de atendor, umas dedotas, e cantava, tudo, raminho do cruteiro, mas era fruta, esses bairros, esses bairros, esses bairros, esses bairros, esses bairros, e tem essa aqui, Vou fechar, esse é o novo, né? E o diabo já lhe anda, a gente já vem, o nosso amor pega no fogo, vamos sediar, e leva a vida nesse jogo, pra não se queimar, vou tomar de querer bem, se você quiser, o meu amor, tem que ser assim, agarradinho, espelidinho, bem, gostinho, só mesmo, pra mim. E de manhã, cedo, faz o café, trazendo a cama, depois do café, a gente se ama, a gente se ama, depois do café. É nesse tirateiro, é nesse bola-bola, é nesse pega-pega, sem ninguém saber, o dia vai acabar, noite já vem, o dia vai te variar, noite já vem, e leva a vida nesse jogo, pra não se ganhar, vou tomar de querer bem. Eita, de quem é essa música mesmo, é? De Nordeste. Ah, Trio, Trio Nordeste, tinha os três Nordeste, Trio Nordeste, não, os três Nordeste, Trio Nordeste e Trio Mossoró, e tinha Trio, é, tem outro trio também, rapaz, que eu esqueci. Não, deixa isso aqui, deixa isso aqui de novo. Sete letras, quem me mata, depois que ele toca a batucada, começa assim. Sete letras, quem me mata, saudade, saudade, eu não vou pra minha terra, saudade vai me matar. Quem ama só, quem não ama, só me mata, quem ama, morre de dor, e quando ama, não tem paz, quem ama, não tem paz, quem ama, morre de dor. Sete letras, quem me mata, saudade, saudade, saudade. Se eu não vou pra minha terra, saudade vai me matar. Quem ama só, quem não ama, só me mata, quem ama, morre de dor, e quando ama, não tem paz, quem ama, não tem paz, quem ama, morre de dor. Porém, eu quero teu amor. Eita menina, essa música boa, antiga, muita gente recordar. Música Lá no passo, lá no passo da pracinha, eu e ela passear, ela disse, então meu bem, nós queremos namorar, rodar na roda gigante para lhe fazer chorar. Música Música Eita menina, essa daí, um abraço, quem assiste, meu amigo Chicanacleta, ele gosta dessa música. Deus Chicanacleta, orça, até porque estava namorando com sua esposa, hoje Cecília Matias, aí ele disse que tocava essa música na pracinha e ele, até hoje ele não esquece. Essa música é, montanha russa. Deixa eu ver aqui, tem, outra Luiz Gonzaga, escolhe uma boa de Luiz Gonzaga aí. Porque não é toda música que dá certo com o pandeiro, né, Sérgio Edvaldo? É, já que foi o pandeiro, não era só a música que ele batia, não, porque tem a música que ele bate. É, tem gente que acha que toda música... Não bate, não, não é toda música que bate nem nada. Eu vou contar o Luiz Gonzaga, eu te digo. Eu vou contar o Luiz Gonzaga, eu vou contar o Luiz Gonzaga, eu vou contar o Luiz Gonzaga. Eu vou contar o Luiz Gonzaga. Eita! Jacos Pandeiro, cantou arretado, rapaz. Canta e dançava, não era, Sérgio Edvaldo? Já que. Cantava, tocava e dançava. E dançava tudo com a gente. Mas eu toquei, balancei, toquei safone em Belém, cantei do Ceará, é terra que me convém. Menina, vim a prata e vamos dançar o baião, baião. Mas eu toquei, balancei, toquei safone em Belém, toquei do Ceará, é terra que me convém. Menina, toma cuidado e vamos dançar o baião, baião. Sérgio Edvaldo passa a noite tocando, viu? Passa. Passa a noite cantando e tocando ainda. E tem música para passar três dias cantando. Vamos botar essa daqui, essa que é daquela banda dali, do cabelão. Pega fogo, cabaré, hoje não arrede o pé, pode vir que todo for, só filé, só filé. As menininhas de primeira, até segunda-feira bebo até ficar tanto. Caí numa gandalha, até do rabo do sar, é que de hoje não passa. Vivo o céu e a alegria, por cair a folia, com a mancena cachaça. Minha mulher me deixou, meu patrão me desprezou, aqui tá tudo ferrado. Vou cair no ratapé, só por tudo que vier que tá tudo acabado. Se pega fogo, cabaré, hoje não arrede o pé, pode vir que todo for, só filé, só filé. As menininhas de primeira, até segunda-feira bebo até ficar tanto. Caí numa gandala, até do rabo do sar, é que de hoje não passa. Vivo o céu e a alegria, por cair a folia, com a mancena cachaça. Minha mulher me deixou, meu patrão me desprezou, aqui tá tudo ferrado. Vou cair na ratapé, só por tudo que vier que tá tudo acabado. Eita! Eu tava prestando atenção, Sérgio Vá, que a terra tá adubada mesmo. Até o Mata-Passo cresceu, ficou maior do que a pessoa, viu? Que o Mata-Passo, que o Mata-Passo lá em casa, cresceu muito não, tá ficando assim, pequeno. Mas esse ano, rapaz, o inverno foi tão bom, que até o Mata-Passo fica o tamanho do Porsche ali, tô olhando. Subiu de... Então vamos... Subiu de... Subiu...